No litoral, o serviço de mediação de conflitos está sendo ampliado. O ministro Gilmar Mendes, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, vai estar em Balneário Camboriú agora à tarde. Vamos ao litoral conversar com a Deise Somariba, que tem as informações. Deise, são duas boas notícias para as cidades da região, né? São sim, Marcos. A população de Balneário Camboriú vai ganhar o seu primeiro posto de atendimento em conciliação. Os conciliadores vão atuar na solução de pequenos conflitos e conciliações extrajudiciais na área do Juizado Especial Cível. O posto vai funcionar na unidade do Escritório Modelo de Advocacia da Univale, em frente ao campus no bairro dos municípios. O ministro também participa da assinatura do Protocolo de Intenção, com 11 prefeitos aqui da região, para a implantação da mediação de conflitos nas escolas, buscando aí resolver os problemas de menor gravidade dentro do espaço escolar, envolvendo alunos, professores, funcionários e familiares. A proposta faz parte do projeto Agente da Paz, do Judiciário catarinense, que tem o objetivo de promover ações de prevenção e enfrentamento da violência. Marcos. Obrigado, Deise. Falando ao vivo do litoral, vai acompanhar também a passagem do ministro pela região. Daqui a pouco...